Mané, o Palmeiras já é campeão brasileiro? Eu acredito que sim. Nós estamos aí na reta final do Campeonato Brasileiro, faltando quatro rodadas para ficar registrado. Nós estamos com dois jogos à frente, com maior saldo de gols. Então, se o Palmeiras perder dois jogos e o Santos ganhar todos os jogos, ele ainda continua, e ganha os outros dois, ele continua campeão. Eu acredito que o jogo com o Atlético Mineiro agora é um jogo extremamente importante. E se o Palmeiras trouxer um empate de lá, seria muito difícil o Santos conseguir reverter essa situação e passar o Palmeiras. O que você atribui a esse sucesso do Palmeiras de ponta a ponta nesse campeonato? Eu acredito que campeonatos longos, como o Campeonato Brasileiro, ele depende de banco. Então, hoje você observa em poucos times, a saída de uma peça e a entrada de outra e a não mudança do padrão de qualidade do time do jogo. Então, o Palmeiras, você vê, sai um jogador, fazia tempo que fez o gol contra o Flamengo, que era um jogador antigo, que tinha jogado no Palmeiras e voltou, fazia tempo que ele não jogava, entrou e fez o gol contra o Flamengo, contra o Internacional, que deu mais um passo para o Palmeiras. Então, eu acredito que o grande sucesso, obviamente o Cuca faz parte disso, mas é ter um plantel que manteve o nível do futebol à altura, apesar de desfalques, de jogadores que se machucaram. O Fernando Pras, por exemplo, era um ponto-chave, um equilíbrio do time, teve a fratura, ficou fora, mas mesmo assim o padrão continuou igual. Manteve o padrão. Manteve o padrão. Porque como é um campeonato longo, é natural que bons jogadores, peças fundamentais se machuquem, se afastem, tomem cartão. Por isso que eu acho que o grande segredo do Palmeiras foi ter um bom elenco. E o Cuca conseguiu, dentro desse elenco grande, colocar sempre os melhores, sem criar um clima muito ruim dentro dos jogadores, porque a gente sabe que qualquer boleiro nunca gosta de ficar no banco. Mas ele criou um espírito de grupo, de equipe, eu acho que é isso que fez a diferença. Enfim, Palmeiras campeão brasileirão 2016. Com certeza. Ok.